O nosso estilo conversa com a super talentosa e múltipla Laurenice de Alencar. Ela é atriz, ela é pianista, ela é modelo, ela estreou a campanha das meias lupos pelo Brasil, que foi um sucesso, fez novela no Equador com enorme sucesso, é mãe de Paloma Fiuza, hoje grande apresentadora, oriunda do Equador para o Peru, além de Patrick de Alencar também, que já foi ator global, Laurenice realmente desenvolve múltiplos talentos e leva isso para a família em geral. Tudo bem, Laurenice? Tudo ótimo, Alfredo. Muito obrigado pela sua presença, você é uma mulher muito de fibra, além dos múltiplos talentos, incrível que levou dois filhos também para as artes em geral, né? É, é. Engraçado que eu fiz um teste vocacional, quando eu era bem menina, aos 15 anos, e ali já aparecia a minha vocação artística. E, claro que a vida leva a gente por outros caminhos, então eu fiz faculdade de administração de empresas, eu fui secretária executiva de diretores de multinacionais, inclusive aqui na Companhia Cirúrgica de Tubarão, eu era secretária do diretor italiano, eram três diretores, o brasileiro, o japonês e o italiano, e eu vim para secretariar o diretor italiano. Depois disso, eu passei para analista de sistemas e, quando o meu marido, o segundo marido, me convidou para ajudá-lo a administrar os negócios dele, eu passei, então, para o outro lado, que eu não conhecia. Eu saí do funcionalismo para a área de empresariado, que eu até então desconhecia. Mas me saí muito bem. Bom, depois disso, eu dei asas ao meu talento, que era o piano, que eu toco piano desde os meus quatro anos de idade. Você fez inúmeros concertos, inclusive gravei vários, né? Muito legal isso. Exato, você cobriu muitas coisas, muitas apresentações minhas aqui em Guarapari, no Hotel Coronado, no Centro de Convenções de Guarapari, durante muitos anos. Verdade. O meu musical era parte do calendário artístico-cultural de Guarapari. Todo final de ano, a gente esperava realmente as audições de Laurenice com seus alunos, que era uma coisa incrível, né? Era muito bonito mesmo. Bonito e incrível, porque era realmente um concerto, né? Com várias pessoas juntas, né? Muito bacana. Exato. E assim, e era uma coisa grandiosa, né? Verdade. E um quatrocentas pessoas, seiscentas pessoas. Nós, uma vez, nós contamos mil e quinhentas pessoas no Centro de Convenções. Então, era um evento, assim, bem marcante mesmo para a cidade. Você veio desenvolvendo essa via artística através da música? Foi a primeira, digamos assim, a primeira arte que te trouxe de volta, assim, depois desses anos todos empresariado, secretariando. Foi o piano que te resgatou? Foi. Foi o piano que me resgatou. Porque eu aí comecei a prestar atenção nos meus filhos. Eu tenho quatro filhos. Diego, Trícia, Patrick Paloma, que são os gêmeos. E Diego e Trícia, nessa época, já estudavam em São Paulo. E Patrick Paloma viviam comigo aqui, meu marido, e eu ler aqui em Guarapari. E eu, então, coloquei os dois para fazer um curso de modelo na agência Ford Models. Que, na época, era o manager, era o Pietro de Marco. Pietro, que tinha um olho clínico fantástico, né? Pietro era um bom scalter, né? Ele olhava e já sabia se a pessoa rendia ou não, né? Exatamente. Então, nessa época, Patrick Paloma, eles fizeram o curso de modelo e começaram a trabalhar. Fizeram inúmeros comerciais, fizeram filmes. Até então, eles eram crianças, né, Luiz? Eles eram crianças, nem pequenos mesmo. Me lembro que eles eram bem pequenos, eu me lembro disso. Bem pequenos mesmo. Foi a época que o Patrick foi escolhido através de um comercial para a Aracruz, celulose. Ele foi chamado para fazer um teste e aí ele começou a trabalhar na TV Globo. Verdade. Foi a sua primeira novela na TV Globo. É verdade. Você, nessa época, acompanhava seu filho nas gravações, nas novelas? Totalmente. Acompanhava o Patrick. Começou pelo Patrick. A Paloma, naquela época, já demonstrava que ia ser alguma coisa no gênero. No gênero. Mas não sabia o que ali, né? Porque a Paloma era bailarina clássica, mas sempre gostou de axé. O negócio dela era axé. Aqui em Guarapari, eu podia procurar a Paloma, que ela estava num trio elétrico, esses de axé, que ela amava. Então, a Paloma foi para São Paulo para fazer vestibular para jornalismo. E lá, eu investindo sempre nela, ela começou a trabalhar em televisão. No SBT, na rede de TV, na Band. Ela era feiticeirinha, na época, a feiticeira no programa da Band. E, então, eu investi tudo nela. E ela participou de um concurso Garota Saúde, no Ibirapuera, em São Paulo. Dois dias de competências, de provas, de baile, de aeróbica, de resistência física. E ela ganhou. Isso a nível nacional. Ela ganhou. E tinha um olheiro na plateia, um rapaz chamado Índio, que tinha vindo do Chile. E veio conversar comigo se eu liberava a Paloma para ir para o Chile, para participar de um conjunto de axé chamado Porto Seguro. Então, eu conversei com ela. Isso foi num domingo. Falei, Paloma, sabe o que é? Eu acho que oportunidades na vida de uma pessoa acontecem uma única vez. E eu acho que essa é a sua. Você nunca gostou de inglês. Você sempre optou pelo espanhol. Então, eu acho que é uma oportunidade. Você vai. Daqui a um mês, eu estarei lá. Se tiver tudo bem, ótimo. Se não tiver, você vem de volta comigo. Você não precisa disso, graças a Deus. E aí, nunca mais voltou para o Brasil. E é incrível que ela construiu uma carreira pela América Latina. Gente, hoje Paloma Filos é um grande nome. Quero só mostrar um pouquinho, no segundo bloco a gente vai mostrar mais, um pouco da atual fase de Paloma. Olha que fantástica a capa. Essa foi a... Essa saiu do forno agora, né? Essa saiu do forno. Essa saiu do forno recente. E essa revista, essa mesma revista, saiu agora no Equador. Essa é peruana. Essa é do Peru. E saiu essa mesma revista no Equador, que eu não tenho aqui. E é incrível, porque a mãe, a mãe é artista, né? A mãe sempre teve... Eu brinquei com ela e falei, a mãe é a matriz. Os filhos vieram, né? Em consequência. E é incrível, porque você tem uma história que quando Paloma começou a evoluir a partir do conjunto de axé, que foi parar realmente no vídeo, se tornou uma apresentadora até então no Equador, você acabou também de rebaba entrando e fazendo uma novela no Equador, participando de programas de televisão, enfim, fazendo mídia no Equador. É incrível como que você também acabou pegando uma carona e sem pretensões. Foi em consequência mesmo, né? É verdade. Na última entrevista que você fez comigo, você comentava justamente isso. Que coisa difícil... Muito! De acontecer... Muito! De uma mãe de artista se tornar conhecida. Exatamente. Você fez uma novela, inclusive, lá, né? Tcholi Senta. Tcholi Senta. Nessa novela, a Paloma era a protagonista e eu fui fazer o papel da mãe falsa dela. Mas eu achava, quando o diretor me convidou, o Gaston Carreira, que era, foi a pessoa que levou a Paloma do Chile para o Equador e que acompanha esses passos da Paloma. A Paloma é muito conhecida, a Paloma é muito conhecida no Chile, como Pops, que é o apelido dela, ela é muito conhecida na Costa Rica, no Equador, onde ela passou oito anos como apresentadora de televisão, apresentou inúmeros programas, inclusive um dela, somente dela, onde ela ficou conhecida como a Xuxa do Equador. Olha, legal, hein? Muito bom. Então, é, Magneto se chamava o programa. E gravou telenovelas e comerciais, foi capa de todas as revistas que eu trouxe aqui para você ver. Inclusive, a gente já mostrou em entrevistas passadas o acervo de capas da qual o Paloma Fiúza foi na América Latina, né? E interessante, que eu estava comentando com você, que ela está fazendo exatamente, trilhando exatamente o mesmo caminho no Peru. É impressionante. Ou seja, fazendo comerciais de tudo que você possa imaginar, sendo capa das revistas, sendo muito requisitada para fazer shows. Inclusive, quero mostrar outra mídia. O último trabalho que ela fez, que está em um outdoor enorme, numa avenida enorme lá de Lima. Olha que linda, gente. Paloma hoje, qual a idade dela? Paloma está com 32. Nossa, mas não parece. Porque eu lembro daquela garotinha, 17, 18 anos, né? Linda e tal. Menininha mesmo. Mantém a mesma plástica e a mesma postura. Agora, eu quero perguntar uma coisa para você, como mãe de artista e artista que você é hoje, vendo uma filha, por exemplo, né? Numa carreira pela América Latina e você sempre está acompanhando de perto com você, que você sempre vai lá, sempre está viajando. Isso te dá uma satisfação grande de realização, de ver que sua filha, de repente, está trilhando um caminho que você até almejou, mas por questões de família, por questões, a gente sabe que a vida, você é mulher, mãe, enfim, esposa. Às vezes, você é obrigado a se privar, mas hoje você se realiza vendo a filha, se realizando assim artisticamente? Completamente, Alfredo, completamente. Eu costumo dizer que eu estou mais realizada como mãe do que ela como artista. Eu sei como é que é isso. Eu vibro com todas as coisas boas que acontecem com ela e eu sei que ela tem talento, sabe, Alfredo? Uma coisa que eu vejo, às vezes, as pessoas dizendo, ah, eu obriguei meu filho a fazer determinada coisa. Não, eu não obriguei. Tanto que meu filho, Patrick, trabalhou quatro anos na TV Globo. E o Patrick, naturalmente, era quem você talvez esperasse que fosse evoluir na Globo. Eu falei, evolui de ficar, de ir fazendo novela em novela e a Paloma, até então, não se envolvia nisso, né? Todos nós achamos isso, né? Exatamente. Nós chegamos até a nos mudar para o Rio de Janeiro por conta de novela. Eu comprei isso de perto, eu comprei muito de perto. Isso me lembro que o Patrick era o foco e a Paloma até que ficava meio de lado, assim, não por questões nenhumas, mas por causa da oportunidade do Patrick. Olha, eu me lembro, Alfredo, assim, até com alguma emoção. Quando o Patrick fazia a segunda novela, O Amor Está No Ar, no Rio, que nós nos mudamos para lá, a Paloma deixou toda a vida dela, o balé que ela adorava, o sapateado, o teatro, tudo o que ela gostava, os esportes, que a Paloma é louca por esportes. Então, ela abandonou tudo em nome da carreira do Patrick. Do irmão. E eu me lembro perfeitamente, quando nós fomos no Faustão, que ele foi tocar piano e teclado no Faustão, ela estava na plateia, ela ficou emocionada com o irmão, vendo o sucesso do irmão. Depois descobriram que, aliás, depois do Faustão, eles foram lá em casa, o video show foi lá em casa e ele tocou para ela. Ele, como irmão gêmeo, tocou para ela. Você precisa ver o vídeo. Ela, emocionadíssima. Então, isso me deixa muito feliz, porque eu não tenho filhos frustrados, entendeu? Nem competitivos, né? E muito menos ainda. Com certeza. Gente, olha, estamos conversando com o Laurinice de Alencar, uma história de vida incrível, né? Uma mãe de artistas e artistas também, contando um pouco desse universo familiar que existe, está aqui perto de nós e, com certeza, é um grande exemplo de vida e o Laurinice de mãe e mulher também. É isso aí, faço um pequeno intervalo rapidinho de olho nas dicas e volto já, já. Então, vamos lá.